Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estou aqui com o artista prático de São Luís do Paretinga, no ateliê dele. Vocês devem estar vendo os quadros lá atrás. E a gente vai fazer uma prévia do seu trabalho. Dá um bom dia aí, Sr. José Carlos. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho sobre os meus trabalhos, sobre o São Luís do Paretinga, sobre as minhas artes práticas. Eu sou o José Carlos Monteiro, artista prático na IFE e represento a cultura através das pinturas. Eu represento os artistas de São Luís do Paretinga e meus trabalhos representam o folclore e tudo que tem de São Luís de melhor. É isso aí, gente. Sem mais delongas, vamos para os vídeos. Sr. José Carlos, deixa eu dar um cruz aqui no quadro aqui. Eu estou vendo esse quadro aqui. Esse quadro tem a igreja matriz de São Luís do Paretinga. A igreja do Rosário parece que tem uma cobra que sai da igreja do Rosário e passa por baixo da igreja matriz. O que significa isso daí, Sr. José Carlos? Então, eu também gosto, além de retratar os casarias de São Luís do Paretinga, eu gosto de retratar as nossas lendas, as histórias que os antigos contavam. Essas histórias não eram contadas por acaso, elas têm um motivo. E o motivo seria trazer um novo entendimento para as pessoas, principalmente na parte da moral, da boa moral. Então, ela sempre retrata alguma coisa. Então, aqui eu estou retratando a história de uma moça que, segundo os antigos, ela era muito pecadora. Então, é um alerta, né? E, segundo a história, ela caiu nas aves do rio Paretinga e desapareceu. Mas, passado um tempo, surgiu uma pequena enxerga aqui na cidade. Apareceu uma grande cobra que, segundo pesquisas aí com a população, é luisense, ela engoliu 120 pessoas e 40 animais de grande corte. Nossa! E o pessoal ficaram apavoráveis. Isso na época da colonização, né? Do Brasil, da nossa cidade. Então, procuraram saber quem que era essa cobra. E foi descoberto que era a moça que o pessoal achava que era pecadora. Ah, sim. E ela voltou para se vingar das pessoas. Ela morava numa toque de pedra, às margens do rio Paretinga, da cabeceira do rio Paretinga. E, daí, ficaram muito preocupados com ela e resolveram fazer alguma coisa para que não devorasse as pessoas, né? Então, foi... Daí, perguntaram. Daí, fizeram uma reunião com as pessoas mais importantes aqui da cidade. E chegaram à conclusão que eles deveriam de abrir uma valeta desde a cabeceira do topo de um morro até no pé do morro, né? E por onde ela passava. Então, abriram uma valeta, deixaram alguns animais para que ela... Que não serviam mais para o trabalho, né? Para que ela se alimentasse desses bichos. Quando ela subiu o morro, quando chegando no topo do morro, ela encontrou essa valeta cheia de animais. E ela entrou dentro e veio devorando tudo que ela encontrava pela frente. Conforme ela foi se alimentando, a barriga dela foi crescendo, crescendo. E ela adormeceu dentro da valeta. Daí, jogaram terra e mandou construir as igrejas, que é o símbolo do bem contra o mal. Ah, sim. Isso é lenda da cidade, né? É, é lenda da cidade. Só que houve um alerta. O pessoal achava que, com isso, estava livre dessa cobra. Mas foi comentado que não. Porque ela ia se alimentar dos maus pensamentos do pessoal. Então, não poderia fazer festas que, digamos assim, que fossem pecadores, né? Que causassem pecado. Então, de lá para cá, desde essa época de 1500 e pouco, Para cá, não se ouviu mais falar em festas, assim, que tivesse alguma coisa de errado nela, né? Até 1980, quando resolveram fazer um carnaval em São Luís do Paetíndia, e surgiu a... e foi... e... não sei se é por preocupação ou não, dos mais antigos, surgiu um boato que ia nascer Rabo e Chifre, em que pulasse o carnaval. Mas daí o pessoal, ao invés de ficar com medo, porque os tempos já tinham mudado, gostaram da ideia. Daí falaram assim, ah, vamos fazer um carnaval na cidade. Só que não um carnaval que traga pecado, essas coisas e tal, porque já diz a venda que não poderia. Daí surgiu o bloco em Cuca Cuca. Ah, sim. E a vestimenta dele é interiça, e está justamente passando essas mensagens, que os antigos contavam, as histórias de assombração que tem aqui na nossa cidade. E essas histórias para que as pessoas não fizessem as coisas erradas. Ah, sim. Então, sempre amedrontando as pessoas através das assombrações. Das lendas, né? Das lendas. Então, surgiu o Cabrá, que foi uma criança no cachimbo, a Bruxa, o Bicho Papão, que pega as crianças que vivem nas margens do Rio Paetíndia, a Procissão do Além. Ah, sim. Boitatá, bolas de fogo que caía do céu depois das sete da noite, a Porta dos Sete Leitões, né? Por exemplo, a Porta dos Sete Leitões também é uma história que é contra o aborto, né? Porque é a história de uma moça que tirava as crianças, que não cuidava bem dos seus filhos, e no sétimo filho, quando ela foi ter, ela morreu, né? E transformou na porca. E os filhos dela transformaram em porquinho, e ela, fugindo deles, vinha perambular pelas ruas de São Luís do Parquinho, depois das sete da noite. Então, ninguém saía mais na rua, após esse horário, porque tinha medo da porca, da porca e dos filhos dela, que vinha atrás dela. E se achasse uma porta aberta, entrava dentro das casas. Então, eles usavam uma cruzinha de madeira nas portas das casas, para que, como que se dissesse assim, aqui o mal não entra. Como a peste do Egito, que era uma fumaça, que entrava por baixo da porta e ia matando as pessoas que não eram do Cristo. E aqui em São Luís seria a porca dos sete leitões. Então, todo mundo tinha na cruz das portas, mas sempre uma cruzinha de madeira, como que é dizendo aqui o mal não é. Ah, tá. Então, daí surgiram essas lendas. Isso é tudo contos e lendas, né? Contos e lendas. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E esse bote do Rafi, que está aqui embaixo? Deixa eu dar um cruz aqui, gente. Aqui. Esse bote. O que significa esse bote aqui? Então, daí no caso, o pessoal não poderia fazer um carnaval pecador por causa da cobra, porque ela não estava morta. Ela apenas estava soterrada, mas estava ligada no que acontecia aqui na cidade. Caso fizesse algum pecado, ela ia ganhar força, ela ia se alimentar desses maus pensamentos e ela ia escapando, ela ia represar as aves do rio Paraipinga, causando uma grande enchente e destruindo aquilo que atrapalhava ela também de dar a vingança dela, que seriam as igrejas, porque a igreja está prendendo ela, porque é o símbolo do bem contra o mal. Ah, sim. Assim como São Jorge tem a espada contra o dragão, pisando no dragão. E aqui seriam as igrejas prendendo o mal. Prendendo o mal. E só que foi 13 anos de carnaval do bloco em Pucacuco. Depois andou acontecendo os problemas, a cidade também, as ruas são curtas, são muitos bonecões, retratando essas histórias de assombração, e a cidade não estava comportando esses bonecos. E por a roupa também sem teriça, se o pessoal começasse a aprontar alguma bagunça, não saberia quem foi o causador dos problemas. Então o bloco resolveu parar de sair. Só que o pessoal, a juventude, gostando das festas, ajudando a cidade também na parte do folclore, trazer turista para cá, resolveram continuar o carnaval. Então ele foi desmembrado, o bloco do Pucca, em outros blocos. Só que depois que o bloco do Pucca parou de sair, depois de uns 5 anos mais ou menos, surgiu essa grande enchente em São Luís, destruindo tudo. Então, uns acham que pode ser a pobre que ganhou força e voltou para se vingar. Os mais antigos acham isso, né? Acham isso. E muita gente ficou pavorada, achando que pode ser a pobre que escapou de alguma forma, por algum motivo, e causou essa enchente, né? E o pessoal do Raft, ajudaram muito, contribuíram muito no salvamento das pessoas durante a noite. Porque o pessoal daqui não sabia que poderia acontecer essa enchente. Porque está acostumado com a enchente. Só que essa foi chegando de mansinho, de mansinho, e foi embolindo a cidade. E muitos mudavam da parte baixa da casa para a parte mais alta da casa, que seria o Sobradões. Só que quando viu, a ave já estava lá em cima. E eles tiveram que ser salvos pelos periados das casas durante a noite, pelo pessoal do Raft. Ah, sim. O que contribuíram. Não teve nenhuma perca de vida nessa enchente, né? Não, não. Graças a Deus, não aconteceu nada. Foi tudo tranquilo, assim, em certas partes, porque não houve morte nenhuma. Foi apenas um susto, né? E também a destruição de alguns patrimônios nossos, alguns casarões, coloniais, a própria igreja que caiu. Mas graças a Deus também pegamos uma época boa e o governo da época, o nosso governador, pôde reconstruir essas igrejas. Amém, amém. E esse quadro também é um quadro único, né? É um quadro exclusivo. Exclusivo, né? Exclusivo, retratando a enchente de 2010. E a lenda, né? E a lenda da cobra, né? É a lenda da cobra. Tá certo. Ela tem um fundamento, né? Essa tela não foi feita por fazer, mas ela tá representando uma época, uma história e um acontecimento da cidade. Tem toda uma história sobre esse quadro. Cada quadro tem uma história sobre ele, né? Justamente. A maior parte dos meus quadros retrata alguma coisa sobre São Luís do Preitinho. Ah, sim. Tá bom, então vamos pro próximo quadro.